Você pode participar com a gente através das redes sociais YouTube, Instagram, Facebook, Programa Bahia Motor. Agora nós vamos falar de crescimento, porque o mercado de caminhões cresceu 55,1% nesse trimestre de 2018. Nós vamos conferir. Parabéns aí, hein? Vamos lá! De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, a produção de veículos pesados aumentou em 55,1% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Foram produzidas 24.427 unidades só em 2018, frente a 15.748 caminhões fabricados no ano passado. O grande número de caminhões produzidos pode ter impulsionado também a comercialização do consórcio. Segundo a Associação Brasileira de Admiradores de Consórcio, a ABAC, As vendas de novas cotas de consórcio cresceram 8,4% também no primeiro trimestre deste ano. Só para veículos pesados, o aumento foi de 3,7%. Como exemplo desse cenário positivo, a Realiza, empresa com 25 anos de atuação no mercado de consórcios, teve suas expectativas superadas ao fechar o primeiro trimestre de 2018, com um crescimento de 25,3% na venda de cotas de consórcio para veículos pesados. A empresa acredita que a substituição da taxa de juros e a ampliação do número de caminhões fabricados tenham alavancado as vendas de cotas de consórcio para caminhões. A aquisição de caminhões por meio de consórcio pode ser uma boa alternativa para fugir das altas taxas de juros. Em 2017, somente essa empresa comercializou 1.500 cotas de veículos pesados, com um crescimento de 27,59% nas contemplações dos grupos no comparativo com 2016. Isso é um bom sinal para os segmentos de pesados aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto